CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, cidade de Itatim. Leonil, que veio da cidade de Castro Alves, gerente geral daquela, da agência da Caixa Econômica Federal. E Itatim, como sendo jurisdição também de lá de Castro Alves, ele participa dessa conferência e fala da importância que tem em manter o diálogo entre os municípios. Afinal de contas, os projetos sociais são feitos em parceria. O recurso, ele sai pela Caixa Econômica Federal. Um abraço. Isso. Um abraço, Magno. O pessoal que acompanha a Criativa Online. Estamos aqui para trazer a mensagem de apoio à administração municipal, através da Caixa. A Caixa hoje é o maior parceiro do Governo Federal no repasse de verbas, através de contratos e convênios, verbas de OGU, além dos programas sociais. Programa com Bolsa Família, o Programa Nacional de Habitação Rural, que a gente está começando a implementar aqui na região, em Santa Terezinha, aqui e também em Castro Alves. Maior que aqui, né? Naturalmente, porque a zona urbana aqui é maior que a zona urbana de Santa Terezinha. Isso. Em Santa Terezinha já temos dois empreendimentos, já estamos indo para o terceiro. E aqui a gente também já vai começar. Não, é espalhado por toda a zona rural. Não são localidades específicas? Não, não tem localidades específicas, não. Porque ela pode ter abrangência. Tanto quanto um distrito, como espalhado por toda a zona rural. E os públicos de residência também se diferenciam também, né? Isso, isso. Nós temos lá 80 residências atualmente em andamento. A construção de banheiros públicos também, de banheiros residenciais também? Também passa, passa pela caixa. Também através do programa de cisternas, também passa pela caixa. Hoje, na verdade, tem uma mudança no programa de habitação rural, no qual aumentou o valor da casa construída. E hoje já se agrega a cisterna à construção dessas casas. Santa Terezinha e Itatique foram contempladas também recentemente com o recebimento de várias cisternas, inclusive desembarcadas hoje pela manhã, uma grande quantidade lá em Santa Terezinha. Isso, verdade, verdade. Muitos desses recursos acabam passando pela caixa, né? A caixa que antigamente liberava todo o recurso para as obras. E aí o governo, entendendo que muitos desses recursos não eram destinados à obra pleiteada, hoje ela repassa parceladamente. E a parte da comunidade não compreende, às vezes, isso. Quando a obra fica embargada e, muitas vezes, o gestor diz, não, a caixa não está liberando o recurso. Isso, isso. Na verdade, não é bem a caixa que não está liberando. É porque a caixa tem o papel fiscalizador. Como não tinha como o governo federal estar em todas as cidades acompanhando, através de tribunais de contas e outros órgãos, o andamento dessas obras, passou, delegou para a caixa essa tarefa. Aí a caixa tem uma gerência que cuida disso. 30%, mais 30%, o restante. Vai fazendo a medição e o andamento. Aí, às vezes, por alguma inconformidade no andamento da obra e tal, acaba bloqueando. E é preciso acontecer de fato, né? O recurso é público, ele precisa ser destinado para aquilo que foi pleiteado. Tem que ser fiscalizado, né? Recurso público é da conta de todos nós, né? Tem sido contato aqui com o Itati e também com a Santa Terezinha, na gestão municipal, aqui, Tingão, PSD, Itati e o Ailton do PT. O Ailton, isso. Não, tanto o Itatinha, Castro Alves, Santa Terezinha e, inclusive, Rafael Jambeiro, que é município vinculado a gente, a gente tem um ótimo relacionamento. Todos, independente de partir do PSD ou PT. Porque o diálogo... É, é apartidário. É apartidário. E a gente começa a estreitar relacionamento, o Itati, especialmente, porque se é uma praça que está em franco crescimento, a Caixa, como banco, que não tem só o papel social, tem o papel comercial também, acaba se aproximando da praça para trazer empréstimo consignado para os servidores, empréstimo capital de giro para as empresas e por aí vai. Você consegue mensurar quantos agentes credenciados existem hoje em Itati e filiados à Caixa Econômica? Não dá para mensurar precisamente esse tipo de informação. Porque não só são lotéricas, né? Isso, não só são lotéricas. E outros agentes também. Isso, tem uns correspondentes, só que em Itatinha temos atualmente um correspondente e uma lotérica. E já estamos prospectando outro correspondente, temos planos de abrir um posto de atendimento próprio da Caixa aqui. A nível de informação, procurar em Castro Alves, em que localidade, quais horários? Pronto, na agência da Caixa de Castro Alves, ela fica localizada de frente ao mercado municipal, é a Avenida Fernando Wilson Magalhães, funcionando de 10 às 3. A gente está lá disponível para atender. Um abraço, obrigado pela atenção. Valeu, obrigado. Obrigado. CREATIVO 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 CREATIVO